Oi gente, hoje eu vim aqui pra poder fazer um vídeo super legal pra vocês que bom, é sobre o assunto aí de uma história de minha vida que eu fiz uma enquete aqui na comunidade do canal perguntando qual história vocês gostariam de saber sobre minha vida e ver um vídeo contando essa história e gente, é impressionante, com 60 e poucos por cento dos votos a história da minha cagada na rua ganhou de lavada então eu vim aqui contar pra vocês sobre o dia em que eu me caguei na rua gente, é óbvio, quando eu abaixei no meio da rua e caguei enquanto os carros passavam mas eu não estava em casa, então eu caguei na rua, entendeu? então antes de mais nada, já bota aqui embaixo o seu like se você votou nesse assunto se você gosta desse tipo de vídeo também contando histórias, né? vulgo, micos que eu paguei na vida bota aqui embaixo já o seu like e vamos dar a gente, olha, sarrada de like gente, o negócio agora tá importante, o negócio agora tá sério o canal está praticamente batido sem mil inscritos eu estou aqui como? Emocionada, me cagando praticamente então se você é novo aqui no canal, se inscreva e me ajude a bater 100 mil inscritos porque, gente, falta muito pouco e eu sinceramente ainda não tô acreditando nisso tô achando que isso aqui não é meu canal não, que eu tô aqui de passagem então, gente, agora se você estiver ansioso pra saber a minha história de vida de quando eu me caguei na rua, gente, não foi fácil foi uma coisa bem difícil pra mim até hoje eu sofro com este trauma do que aconteceu comigo mas então é pra poder contar pra compartilhar com as pessoas, né? então se você estiver ansioso pra saber sobre essa história se você já passou por algo parecido, o cachorro já se cagou porque ele já se manifestou aqui, ó ó, enfim se você estiver ansioso, continue assistindo esse vídeo ele não para de falar, gente atrapalha meus bordão, agora vai se você estiver ansioso pra saber como é que vai ser essa minha história continue assistindo esse vídeo e vamos que vamos bom, gente, antes de mais nada pra... ou! bom, gente, antes de mais nada se você é uma pessoa que tem nojo de ouvir histórias sobre cocô que você já vai comentar aqui ai, que nojo, cocô sai do vídeo porque eu acho que todo mundo caga todo mundo já teve cagar, todo mundo teve diarreia então se você é uma pessoa que tem nojinho de falar sobre cocô você vai falar nunca caguei então você não é normal porque todo mundo caga, tá, amor? então, só pra dar esse aviso de Zimbabes que eu vou falar cocô mesmo não vou falar bosta, merdinha, não vou falar cocô, diarreia, bosta então quem é sinistrão, né? pode continuar aqui à vontade quem tem nojinho, nem comenta que nojo porque eu vou sorrir na tua cara mesmo, amor então agora começando a história, né? porque é uma história que não é tão longa mas tem muitos detalhes que precisam ser ditos pra vocês entenderem melhor então vamos começar bem do inicinho da história mesmo foi no dia que eu tinha ensaio pra uma peça que eu ia apresentar eu acho que aconteceu isso ano passado ou ano retrasado não tô lembrada mas não tem tanto tempo como também não foi ontem, né, gente? porque hoje eu sou uma pessoa ainda mais cagona então eu não estaria nem aqui pra poder contar pra vocês porque eu teria explodido os tanto cocô mas enfim, gente, abafa essa parte enfim, eu estava na minha casa, linda e bela, me arrumando pro ensaio e eu estava com fome e minha mãe tinha comprado um negócio pra poder fazer tapioca e eu queria muito comer tapioca e minha mãe falou não, quando você voltar do curso eu faço eu falei, não, mas eu quero comer tapioca agora porque senão eu não vou nem conseguir ensaiar em paz e como eu estava com fome minha mãe fez então a tapioca, eu acho que ela tinha doce de leite aquele que você põe pra cozinhar na panela e aí, né, você cozinha e depois você tira da latinha e fica muito gostoso tinha doce de leite e tinha mais alguma outra coisa que eu não tô lembrando o que era mas era uma coisa doce eu não lembro se era morango era alguma coisa muito doce que tinha junto e eu tomei com coca-cola então, ou seja, eu misturei muita coisa que não tinha nada a ver uma coisa com a outra e aí eu comi, né, tapioca e doce de leite com não sei o que e coca-cola tudo bem, gente, tava seguindo super normal o fluxo aí eu fui, né, comecei lá, isso aqui aí encontrei com a minha amiga Ariane no metrô aí, gente, foi assim quando eu tava quase chegando na estação perto do teatro eu comecei a sentir um desconforto muito grande na parte aqui, assim, da barriga, né quando tu seja assim, quero cagar então aqui que eu tava sentindo um desconforto eu tava sentindo um desconforto muito grande aquela coisa, tipo assim, bluah aí eu falei, alguma coisa não está muito bem comigo mas eu nunca que tava me ligando que foi por causa do negócio que eu tinha comido uma mula, né mas enfim, aí eu fui, não sei o que tava no metrô, eu tava em pé no metrô como sempre, né, Rio de Janeiro, quem mora aqui entende e aí, eu comecei a sentir aquela dor mas eu fiquei na minha, não comentei nada aí eu ficava assim, disfarçada eu fiquei não sei o que mas aquele negócio me incomodando já começou a me dar vontade de peidar eu falei, cara, isso não vai terminar bem eu acho que eu vou me cagar, não sei o que eu comecei a ficar desesperada porque quando eu comecei aquela dor aquela vontade de peidar eu falei, se eu não me cagar eu não vou ficar boa aí eu falei, eu não vou cagar na rua eu só cago na minha casa meu bumbu é tímido aí, beleza seguimos o fluxo saímos do metrô a estação pra você sair do metrô ela é gigantesca aí nós fomos andando e eu com aquela dor eu falei, cara, eu vou começar a me cagar aqui mas beleza eu falei, dá pra segurar até falei, quando eu chegar no teatro eu vou ver se consigo dar aquela cagadinha rápida pra poder só tirar essa dor aí tá, mas eu tava muito enganada porque o negócio tava só piorando aquela dor aquela vontade de peidar era um aviso tipo assim, corre que isso não vai ficar bom e eu tava andando, né conversando ninguém nem sabia que eu tava sentindo aquele desconforto aquela vontade enorme de explodir aí eu tava indo quando a gente saiu da estação começou a me dar uma vontade tipo, muito, muito forte mesmo de cagar era como se tivesse praticamente saindo cocô se eu sentir e aí eu comecei a ficar desesperada, né porque eu tava com uma roupa larga então o meu maior medo naquele dia era o meu cocô cair no chão falei, cara, se eu cagar do jeito que eu tô achando que eu vou cagar mole falei, o cocô vai cair no chão aqui no meio da rua e o nego vai me zoar como? vou fazer o que aqui? aí, beleza aí eu sentei eu falei, eu vou sentar porque aí vai melhorar um pouquinho o cocô vai empurrar olha a minha ideia falei, o cocô quando eu sentar vai empurrar e não vai querer sair beleza eu sentei no banco e fiquei esperando o ônibus vir nisso eu fiquei lá, né amarradona conversando com a Ariane ah, porque eu não sei o que e aquela vontade assim filho eu falei, cara, tá piorando eu falei, quando eu levantar desse banco o meu cocô vai cair no chão porque eu vou me cagar aí eu comecei a ficar muito nervosa porque eu falei se eu não for no banheiro aqui eu não vou aguentar esperar o ônibus e muito menos andar até o teatro eu falei, eu vou me cagar no meio da rua aí eu falei, minha amiga eu falei, cara, eu tô com muita vontade de cagar eu preciso procurar um banheiro e a estação de metrô não tinha banheiro eu sou inconformada com isso até hoje cara, lá é zona sul lugar bom pra morar que eles limpam a cidade diferente daqui onde eu moro mas eles limpam tudo e a estação não tem banheiro aqui onde eu moro, não no metrozinho aqui perto do João Moro perto da favela tem banheiro lá não tinha não aí eu falei, cara como é que eu vou cagar agora? aí em frente ao metrô que a gente tava esperando o ônibus tinha uma galeria que tem calunga algumas lojas assim e tinha um bobs cara, geralmente o banheiro do bobs ou ele é muito sujo ou ele geralmente tá cheio aí eu falei, cara vamos naquela galeria ali aí veio o segundo sufoco tinha que esperar o sinal fechar pra poder atravessar a rua porque lá a rua é tipo muito gigantesca se você tentar correr dar aquela corridinha rápida e tal o carro vem tá atropelado, cara porque ela é muito larga aí eu tive que esperar o sinal fechar e isso, ó custou eu aquela vontade de cagar enorme amiga rindo horrores de mim e eu falei, cara eu vou me cagar nas calças porque na minha cabeça eu já tinha me cagado eu tava até com a mão assim tipo, meio envergonhada pra mim eu já tinha me cagado há muito tempo só que graças a Deus não mas tava quase tava na porta aí eu fui quando o sinal fechou sai correndo aí tinha a galeria aqui ou esse cachorro falando horrores aqui tinha a galeria aqui e tinha o Bob's bem do lado aí eu falei tá, vamos procurar um banheiro aqui na galeria aí eu fui mas cara, eu não sabia onde era o banheiro eu não sabia nem direito como é que funcionava aquela galeria eu não sabia se era lá só em baixo ela tinha escada pra subir eu não sabia como era aquela galeria e aí apertou mais a vontade pra cagar eu falei, cara eu vou ter que ir no Bob's pode estar cagado pode estar o que for aquele banheiro eu vou cagar lá dentro porque senão vão me cagar no meio da rua e aí eu não fui na galeria e fui direto pro Bob's quando eu cheguei no Bob's tava vazio não tava limpo o banheiro mas dava pra você dar uma cagadinha bem rápido ali e só tinha um aí eu falei tá, eu vou rápido então aí minha amiga ficou na porta ela tava falando no telefone com o namorado dela e aí eu fiquei mais tranquila eu falei, tá eu falei, fica falando com a namorada aí que eu vou rapidinho ali e eu me resolvo aí beleza aí eu fui lá não sei o que quando eu entrei no banheiro tava normal dava pra você usar aí eu peguei, né sentei lá feliz falei, pô agora o negócio vai fluir o negócio vai ficar bom sentei lá eu tava com uma diarreia do outro mundo tava foi muito brabo mesmo se fosse se tivesse demorado mais dois minutos cara, eu ia me cagar sem sacanagem no meio da rua e ia ser uma catástrofe aí eu consegui cagar no vaso né, não pegou no chão vaso aí veio a parte que mais foi meu momento de trauma momento assim mais que eu que eu fui me refletindo na minha vida como é que eu sou uma pessoa azarada e retardada que tipo de pessoa entra no banheiro sem antes ver que não tem papel higiênico ou então quem não leva um papel higiênico na bolsa eu não tinha levado nada não tinha papel higiênico como é que uma pessoa com diarreia vai sair toda cagada sem se limpar não dá quem tem diarreia quem teve sabe como é que funciona o negócio fica coçando e ardendo muito aí eu olhei eu falei como é que eu vou me limpar agora que não tem papel higiênico aqui nesse lugar aí esses banheiros de bobs não sei o que a pia fica do lado de fora eu falei eu não tenho como molhar a mão e me limpar mas não dá filho eu falei eu vou ter que fazer um milagre aqui aí eu tava de casaco só que tava muito frio acho que foi inverno não lembro mas tava frio e eu tava com um sovaco sem depilar tipo há dias porque tava frio e eu tava só saindo de casaco então acabou que eu esqueci sabe eu não tenho nada contra quem não se depilou no sovaco mas eu Viviane não gosto né de mim com cabelo no sovaco eu acho que eu fico estranha aí e lá onde a gente fazia teatro tinha aqueles exercícios que a gente ficava assim ó então um olhava pro sovaco do outro se tivesse um pentelho no teu sovaco nego já te zoava aí eu tava de casaco eu falei tá eu posso limpar com meu casaco porque eu limpo com o casaco assim rapidinho dou um nó e jogo ele no lixo então coloco na bolsa e só Deus vai entender o fedor que vai ficar minha bolsa mas eu pensei primeiramente no casaco quando eu me liguei que meu sovaco estava sem defilar eu falei eu não posso tirar esse casaco daqui agora eu tô muito mais do que ferrada a maior decepção da minha vida é a gente ter que fazer vídeo quando o carro do gás passa é uma decepção muito grande porque ele passa aquela musiquinha aí falo os negócios o pior carro do ovo que é 30 ovo 10 reais tem uma música é tipo um axé que eles fizeram mas o negócio é tão ruim mas tão ruim que ao invés de você atrair o cliente você vai espantar o cliente porque eu não compro ovo no cara porque a música é muito chata e me irrita enfim foi até bom esse carro do gás passar mesmo pra eu poder retocar meu pó porque agora que eu vi que eu tava ridícula de tanto suor mas enfim e aí eu me liguei que eu não ia ter como me limpar nem com um casaco e aí eu comecei a ficar desesperada eu falei cara, como é que eu vou me limpar eu falei eu vou ter que voltar pra casa porque eu não vou ter como ficar 3 horas ensaiando toda cagada não ia ter como sem condição, bebê eu sou porca mas não tanto aí eu comecei a olhar pros lados eu falei cara, eu tô muito ferrada nisso nesse tempo que eu fiquei pensando gente, demorou minutos tipo 10 minutos eu não fiquei não foi rápido aquela coisa imediata eu fiquei tipo uns 15 minutos no banheiro tentando arrumar minha situação porque eu tava muito desesperada aí bateram na porta eu pensei que fosse a Ariane aí eu falei pra ela assim eu falei cara, eu não terminei de cagar ainda espera aí que eu tô muito ferrada que eu me caguei toda beleza ela não me respondeu nada eu achei meio estranho mas eu falei assim tá gente, tá muito calor aí eu falei pra ela eu falei assim tá, beleza ela me respondeu tá, tudo bem mas, problema, né aí eu continuei pensando no meu big problemão que era como eu ia me limpar então eu comecei a ofuscar minha bolsa nisso tava lá na bolsa o roteiro da minha peça roteiro é feito de quê? papel a gente se limpa com o quê? papel pois é aí eu peguei o roteiro eu olhei pro roteiro o roteiro me olhou eu não tinha fala em algumas páginas em algumas folhas assim não tinha fala minha era fala dos outros amiguinhos aí eu olhei o roteiro olhou o roteiro falou assim tá querendo eu falei tô querendo menino aí eu tirei uma folha do roteiro e me limpei não tem ninguém querendo usar o banheiro porque tava todo cagado nervoso aí eu abri a porta subiu aquele fedor que empesteou o Bob's já fiquei meio nervosa quando eu saí assim realizada que eu olhei pra frente tinha o quê? um boy na minha frente com uma cara de tipo assim tu tava cagando no banheiro do Bob's né eu falei caraca ele ouviu então foi ele que tinha escutado eu falar que eu tava toda cagada minha amiga tava lá fora do Bob's filho eu falei pra ele que eu tava cagando que eu tava toda cagada pensando que era pra minha amiga era ele aí ele me olhou com uma cara bem de deboche assim e filho eu não pensei duas vezes eu meti o pé não quis nem saber mas eu não sei nem se ele entrou no banheiro ou não mas o banheiro ficou fedendo o horror eu tava realmente com diarreia tinha uma folha de roteiro cagada e tinha um vaso todo cagado eu não cagaria num lugar desse né aí eu saí o cara ficou com uma cara de tipo nossa que mina porca deve tá estragada enfim comi um bueiro um valão mas eu não quero nem saber filho eu saí minha amiga tava rindo horrores aí ela falou cara o momento algum eu bati na porta você falou que tava cagada pro cara que tava te esperando sair e eu fiquei mas eu fiquei muito desconfortável até chegar em casa e tomar meu banho eu ainda fiquei o outro dia assada porque né toda cagada que eu fiquei um tempão né mas eu aprendi muitas coisas foi uma coisa assim uma lição muito valiosa digamos assim pra mim e eu me sinto uma pessoa muito melhor hoje depois de ter passado por isso porque agora eu sei que eu não posso comer tapioca com coca cola e andassem e andassem pra eugênico na bolsa eu continuo andando sem continuo andando sem mas agora eu sei que eu não posso mas eu continuo andando sem porque eu continuo sendo irresponsável mas gente essa foi a minha história espero muito que vocês tenham gostado sei que não foi uma das histórias mais limpas que vocês poderiam ter escutado mas foi uma coisa muito realista inclusive aqui no canal gente eu já fiz um vídeo contando essa história só que como já passou muito tempo tem muita pessoa nova aqui no canal eu decidi reciclar essa história contando de uma forma talvez mais detalhada um pouco melhor mas esse vídeo eu já fiz mas deve ter há algum tempo foi assim que aconteceu a situação comigo então eu decidi refazer né o vídeo fazer de uma forma diferente pra vocês pessoal novo aqui do canal porque na época eu não tinha muito inscrito quando eu fiz esse vídeo então agora eu quero que todo mundo saiba que eu quis me expor mais ainda ao ridículo no youtube né gente mas é isso espero muito que vocês tenham gostado então se você passou por alguma coisa similar a isso comenta aqui embaixo que eu vou gostar de saber mas enfim gente é isso um super beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí Obrigado.